Sucesso Mari Raiane Tá no repertório novo do Safadão Oi Armini Oh não desliga não Tu tá me ouvindo eu sei pela respiração Que situação É muita humilhação Eu de novo aqui mendigando a atenção Meu coração Ele não me dá ouvido Prefere ficar contigo Do que ser feliz sozinho Então me pega de novo Vai, vai, vai E lude de novo Vai, vai, vai E usa de novo Vai, vai, vai E engana de novo Vai, vai, vai Então me pega de novo E se vai, vai, vai E lude de novo Vai, vai, vai E usa de novo Vai, vai, vai E engana de novo Vai, vai, vai Um oferecimento É da pegada É da pegada da menina E não desliga não Tu tá me ouvindo eu sei pela respiração Que situação Que situação Que situação É muita humilhação Eu de novo aqui mendigando a atenção Meu coração Ele não me dá Ele não me dá ouvidos Prefere ficar contigo Do que ser feliz sozinho Me pega de novo Me pega de novo Vai, vai, vai Me lude de novo Vai, vai, vai Me usa de novo Vai, vai, vai Me engana de novo Vai, vai, vai Me pega de novo Vai, vai, vai Me lude de novo Vai, vai, vai Me usa de novo Vai, vai, vai Me engana de novo Vai, vai, vai Música É na pegada, é na pegada das meninas Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Eu não vou suportar você partir Te juro, pois não saberei viver Te joelho, fico aos teus pés Mas não para, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não É a menina Eita, corra bom E chama, e chama Balança, balança Bora, DJ Miss Music Ai, vida Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Eu não vou suportar você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho, fico aos teus pés Mas não para, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não O nome dele é Carlos Supernova Tamo chegando, hein? Vem! Vem! Em nome de camarote shows Isso é Mari Raiane Falando de amor e machucando seu coração Ai, vida Vida, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte fica Só pra me assombrar E por mais eu queira, você não é minha ainda Se eu der bobeira, o que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente ao sério, alguém vai levar Decide logo aí, porque água moda serve nem pra achar Se você não quiser nada sério, eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Vida, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte fica Só pra me assombrar E por mais eu queira, você não é minha ainda Se eu der bobeira, o que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente ao sério, alguém vai levar Decide logo aí, porque água moda serve nem pra achar Se você não quiser nada sério, eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Ou amar pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Ou amar pra porra ou porra nenhuma Bete Bipe, a Bete dos Filhos Isso é Mari Raiane É na pegada da menina Em nome de Bete Bipe, a Bete dos Filhos E olha só, você tentando andar na linha E o desejo sempre te empurrando Frequentemente, mentir pro subconsciente Que é só uma saída, mas já tá voltando E essa volta demora e você volta só segunda-feira Uma pausinha na sua vida rotineira Uma noite apenas vai ser pouca Tome logo e a queima roupa Um remédio hoje vai rolar A única roupa vai ser de cama Porque a sua blusa branca de champanhe Hoje eu vou molhar Uma noite apenas vai ser pouca Tome logo e a queima roupa Um remédio hoje vai rolar A única roupa vai ser de cama Porque a sua blusa branca de champanhe Hoje eu vou molhar Aí você vai ter que tirar Aí você vai ter que tirar Tirar Arine Music, o estúdio do sucesso Quer estourar? Vem pro Davi lá, bebê Ei! Bete Bipe, a Bete dos Filhos E essa volta demora e você volta só segunda-feira Uma pausinha na sua vida rotineira Uma noite apenas vai ser pouca Tome logo e a queima roupa Um remédio hoje vai rolar A única roupa vai ser de cama Porque a sua blusa branca de champanhe Hoje eu vou molhar Uma noite apenas vai ser pouca Tome logo e a queima roupa Um remédio hoje vai rolar A única roupa vai ser de cama Porque a sua blusa branca de champanhe Hoje eu vou molhar Aí você vai ter que tirar Aí você vai ter que tirar Tirar Morerismo Ambrite Flex A empresa que mais cresce no nosso Nordeste A melhor do Brasil Ela não sabe que sou eu que você ama Que toda noite sonha comigo em sua cama Ela não sabe, ela não sabe, ela não sabe Outra pegada É a menina Ei! Você mete pra ela Dizendo que a ama Que é uma mulher perfeita O grande amor da sua vida E ela acredita E ela acredita Volto nas redes sociais Declarações de amor Vendo você junto com ela Eu fico pensando aqui Quando a verdade aparecer A casa vai cair Ela não sabe que sou eu que você ama Que toda noite sonha comigo em sua cama Ela não sabe, ela não sabe, ela não sabe Ela não sabe que se arrepia de desejo Sentindo vontade toda hora dos meus beijos Ela não sabe, ela não sabe, ela não sabe Em nome de camarote e shows Isso é Mari Rayane Baruátil, safadão Diego, safadão Andrézinho E você mente pra ela Dizendo que a ama Que é uma mulher perfeita O grande amor da sua vida E ela acredita Volto nas redes sociais Declarações de amor Vendo você junto com ela Eu fico pensando aqui Quando a verdade aparecer A casa vai cair Ela não sabe que sou eu que você ama Que toda noite sonha comigo em sua cama Ela não sabe, ela não sabe, ela não sabe Ela não sabe que se arrepia de desejo Sentindo vontade toda hora dos meus beijos Ela não sabe, ela não sabe, ela não sabe Ela não sabe que sou eu que você ama Que toda noite sonha comigo em sua cama Ela não sabe, ela não sabe Ela não sabe Alô dona Viu, bora firma o Luiz É a semana de shows, bebê Óticas Lance, a velha do Brasil Bora dar beijinho Cadê a foto de vocês com a legenda de textão? Cadê o nome dela Na sua bio do lado de um coração? Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu Quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia dura pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia dura pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete É na pegada É na pegada das meninas Pra cima meu DJ Ives Foguete não tem rap, menina Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu Quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia dura pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia dura pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia dura pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês eliminaram Achei que é dura pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Deu seu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Cuida, Rosi, o camarote Pra cima! Pela pegada das meninas Eita, por favor, menino! Procurei E encontrei Meu amor Minha cara metade Me entreguei Te mostrei Que eu sou A minha verdade Eu sou pássaro noturno Quer ser meu par Procuro entender Por quê? Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonhar, viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Viver essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você É na pegada É na pegada É na pegada É na pegada da menina Alô, Barreira Produções Bora, Pé de Gão Segura o el Cuida, Rodrigo, o camarote Chama! Procurei E encontrei Meu amor Minha cara metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Eu sou pássaro noturno Quer ser meu par Procuro entender Por quê? Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonhar, viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Para a pulsação é vindo Segura de ação Bete VIP A Bete dos VIPs Em nome de Bete VIP A Bete dos VIPs Meu amor Isso é Mari Raiane Segura É na pegada Eu sou do tipo de pessoa Que deixa a coisa fluir Você não me cobra Eu não te cobro E a gente fica assim Não quero você pra mim Só quero você aqui Não rola ciúme Ninguém se assume Seu mar da vontade Sai de finir E a gente tem tudo Pra dar certo Você é do sigilo Eu sou do time Come quieto Vou te confessar Mas deixa baixo Do jeito que a gente tá indo No meu coração Você gravou seu espaço O nosso lance é livre Só que a nossa Quem me quer é foda Foda que é isso Que me prende E tira minha vontade De pegar outro lá fora Só lembrando O nosso lance é livre Só que a nossa Quem me quer é foda Foda que é isso Que me prende E tira minha vontade De pegar outro lá fora Só lembrando O nosso lance é livre Eu sou do tipo de pessoa Que deixa a coisa fluir Você não me cobra Eu não te cobro E a gente fica assim Não quero você Não quero você pra mim Só quero você aqui Não rola ciúme Ninguém se assume Só mata a vontade Sai de finir A gente tem tudo Pra dar certo Você é do sigilo Eu sou do time Come quieto Vou te confessar Mas deixa baixo Do jeito que a gente Tá indo No meu coração No meu coração Você gravou Você é do seu espaço O nosso lance é livre Só que a nossa Só que a nossa Que me quer é foda Se você quiser Vai ser assim Me ame mais Nem de me explicar Que morre de ciúme Se eu quiser sair Que quer adivinhar Até meus pensamentos Oh, 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 oh Quem disse que eu preciso De um amor assim? Eu sou um bicho solto Sou um furacão E longe dos seus olhos Sou um gavião Eu disse pra você Quando me conheceu Eu não sou de ninguém Nunca serei seu Ainda não nasceu mulher Pra me amarrar E me deixar igual Um povo apaixonado Se você quiser Vai ser assim Me ame mais Me deixe livre Se você quiser O meu amor Oh, 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 oh Fique mais Não chore por favor Quem disse que eu preciso De um amor assim? Que pega no meu pé Que quer mandar em mim Que quer prender as rédeas Do meu coração Que corta as minhas alas Se eu quiser voar Que eu não tenho tempo Nem de me explicar Que morre de ciúme Se eu quiser sair Que quer adivinhar Até meus pensamentos Oh, 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 oh Quem disse que eu preciso De um amor assim? Eu sou um bicho solto Sou um furacão E longe dos seus olhos Sou um gavião Eu disse pra você Quando me conheceu Eu não sou de ninguém Nunca serei seu Ainda não nasceu Mulher pra me amarrar E me deixar igual Um povo apaixonado Se você quiser Vai ser assim Me ame, mas me deixe livre Se você quiser Se você quiser o meu amor Se você quiser o meu amor Não chore por favor Eu sei se eu quer Num álbum Eu sei o meu amor Dizem que os olhos são como um espelho Que seu brilho sempre reflete aquilo que seu coração tá cheio Dizem que a boca descreve momentos Com palavras de amor revelando o que trago no peito Na minha história com você não é tão diferente E no brilho dos seus olhos vejo quanto você sente Quando estou ausente E se você me ouve agora vai me entender Me falta uma metade, tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores, passe o seu perfume Coloque aquela roupa que me traz ciúme Que eu estou chegando pra te amar Espera com sorriso de lábios vermelhos Prepara nossa cama, põe-me no gelo Que eu quero brindar pra esquecer esses dez minutos longe de você O nome dele é Cândida e Moral Se há promoções e eventos, tamo junto Na minha história com você Na minha história com você não é tão diferente E no brilho dos seus olhos vejo quanto você sente Quando estou ausente E se você me ouve agora vai me entender Me falta uma metade, tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores, passe o seu perfume Coloque aquela roupa que me traz ciúme Que eu estou chegando pra te amar Me espera com sorriso de lábios vermelhos Prepara nossa cama, põe-me no gelo Que eu quero brindar pra esquecer esses dez minutos longe Tome um banho de flores, passe o seu perfume Coloque aquela roupa que me traz ciúme Que eu estou chegando pra te amar Me espera com sorriso de lábios vermelhos Prepara nossa cama, põe-me no gelo Que eu quero brindar pra esquecer esses dez minutos longe de você Bora Barreira Produções! Chama que é sucesso! Dar amor quem não me ama É pai, a dor fora Finge pra me ter na cama Comigo não rola Se deixou na solidão Só que agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão É Deus quem perdoa Não dá mais Eu te amava assim Nem a mínima pra mim Nunca dava tchau Um abraço pra você Eu me toquei Não quero nunca mais nós dois Era só cama e depois Sentimento zero A ficha caiu Eu posso ver Some do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Cabou, cabou Bobion dançou Você vacilou Eu tô falando grego Não tô Cabou, cabou Bobion dançou Você vacilou Vai colher tudo que plantou É na pegada das meninas Em nome de BetBip A Bet dos Vips Meu amor Sem essa dica Cabou, cabou Se agora que começou Vem que eu tô que tô Eu tô querendo é seu amor Volta, volta, vai Que delícia, vai papai Vem que eu quero mais, mais Seu amor, meu amor Não quero dar o tempo, não Eu quero amor Eu quero amor, amor Volta pro meu coração Quero amor, amor Não quero dar o tempo, não Seu amor, meu amor Volta pro meu coração Quero, quero, quero amor Eu quero Você tá querendo Eu também tô Demorou Demorou Mas fala sério Me ter pra sempre Eu quero Você tá querendo é seu amor Você tá querendo é seu amor Ei, Camara Ei, Camara E essa é pesada demais, hein Cada sorriso, uma foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora do lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mar Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinha Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Do meu coração Você diz que não faz amor Com mais ninguém Que está sofrendo agora Juro que estou bem Se arrepende e chora Por me deixar pra trás E as alianças que comprei Tive que guardar Todos os sonhos que sonhei Se foram pra não mais voltar Você foi meu grande amor E eu sempre só fui seu bem Te entreguei meu coração Não importa quem errou Já chorei demais por não ter você Dê adeus 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 Dê adeus